Bem, pessoal, é máscara e essa nova onda, né? Se tem um tema que vocês perguntam aqui pra mim, acho que vacina ficou bem consenso, então não tem muita pergunta, muita crítica, um outro perdido, ainda fala mal da vacina, mas é muito pouco, né? Mas máscara assim tem polêmica, né? Por que tem polêmica? Muita gente se interessou pelo tema e é seguidor aqui no meu canal, lutou muito, né? Pra falar pras pessoas usarem máscara, tudo isso, né? E hoje, eles estão meio numa crise, né? De uso ou não uso máscara, como é? E eu vou esclarecer pra vocês de uma vez por todas, pra vocês entenderem que pé está isso, né? Qualquer medida de saúde pública, coletiva e tal, é avaliada e analisada por comitês específicos, né? No mundo inteiro, né? E os comitês específicos, eles olham vários indicadores. Que a máscara protege, a gente sabe que protege, ninguém tá questionando isso, né? Mas de um modo geral, pra ele tomar medidas e orientações de saúde pública, ele tem que analisar no contexto. Quanto tá acontecendo de covid, quantas pessoas estão desprotegidas, quantas pessoas estão vacinadas, né? Quanta gente está pegando, está internando. Por quê? Porque ele vai fazer uma medida que, de um modo geral, quando acontece ou quando é necessário, vai ser uma medida feita coletiva. Então, ele vai falar pra massa da população, pra todo mundo dizer, use máscara. Use máscara em ambiente fechado, use máscara em ambiente aberto, use máscara em tal situação. E hoje, não há necessidade disso. Primeiro ponto pra vocês entenderem. Ah, Júlio, mesmo aumentando o número de casos, mesmo aumentando o número de casos, estão controlando isso. Pode ser que essa medida mude, sim. Então, tudo isso que eu tô falando pra vocês, são medidas que a gente fala de saúde pública, né? Que os comitês científicos não estão orientando. Esse é um ponto pacífico, inclusive em locais como França, Estados Unidos, que estão aumentando casos, estão chegando o inverno, tudo isso não ocorreu ainda, né? Nesse momento que eu tô falando aqui pra vocês, o retorno das máscaras. Júlio, você acha que vai acontecer pontualmente? Sim, vai acontecer. Cidades que aumentam casos, tudo isso vai acontecer. Mas dificilmente vai acontecer de forma global, como a gente viu lá atrás, né? E no Brasil também é muito difícil. A gente viu ondas no Brasil, ondas específicas em alguns locais. Então, pode ser que uma cidade ou outra tome alguma medida, em especial em ambiente fechado. Mas, nada disso impede que você individualmente tome sua decisão. O que que acontece? Quando você toma uma decisão individual, você tem que pensar se essa decisão interfere o outro, prejudica, qual o risco de eu tomar essa decisão e tal. Hoje, a gente sabe que o uso de máscara individualmente não vai te prejudicar em nada. Então, se você tem uma situação específica, imunossupresso, tem alguma doença, tá muito preocupado, idade avançada, né? Tá passando por uma quimioterapia, quer usar máscara em todo lugar, use máscara em todo lugar. Você não vai prejudicar ninguém. Se você é ansioso, tá muito seguro, fica com medo, sai, fica meio paranoia quando as pessoas estão... Use sua máscara, você não vai prejudicar ninguém. Mas, quanto à medida de saúde coletiva, ainda não é indicado. O que acontece, a grande indicação, que aí você tem que bater, é tomar a vacina. E tomar a vacina também, que vai acontecer muito em breve, a vacina modificada, que já está autorizada no Brasil, né? Para a Ômicron. Estados Unidos já está aplicando e o Brasil já está autorizado, mas ainda não está para todo mundo. Tá bom? Então, acho que essas as medidas. Não se preocupe, respeite você. Se você está usando, não. Mas também não precisa ficar brigando, não precisa dizer que está todo mundo errado, só você está certo. Não é isso que está acontecendo. As orientações globais têm sido essas.